Só tem que dizer uma coisa! Molo, hora de roer! Molo, hora de roer! Uau! Eu não tô com medo! Eu consigo! Eu não tô com medo! Eu consigo! Eu não tô com medo! Eu consigo! Multiplicar! Parem o projeto oxigênio! Nada vai parar o projeto oxigênio! E assim... Eu não tô com medo! A CIDADE NO BRASIL